Amigos e amigas do Youtube de todo o Brasil e do nosso canal podcast Boa Conversa O nosso convidado de hoje é o secretário de obra, Rosenir Alicênio E ele vai falar da estrutura da cidade, como é que ele está dirigindo a sua pasta para os nossos tarauacaenses Então, Rosenir, seja bem-vindo ao nosso podcast Boa Conversa Muito boa tarde, Sales, boa noite para quem... E bom dia também Bom dia para quem lhe acompanha aqui no seu canal Eu sou inscrito no canal Sales e Matheus News Acompanho sempre as entrevistas do Sales com nossos amigos conterrâneos de Tarauacá Para mim é uma grande alegria hoje estar aqui pela primeira vez Fazendo uma entrevista aqui no canal do Sales Matheus News Para mim é um privilégio e uma satisfação muito grande e uma grande honra, Sales Poder estar aqui fazendo essa entrevista, essa boa conversa com o meu amigo Sales Matheus Muito obrigado, Rosenir, e nós estamos numa meta, Rosenir, de atingir os 100 mil inscritos No nosso canal, nós estamos com 67 mil, pedindo a galera aí que se inscreva E nós também agora estamos trabalhando com um patrocinador, ajudante aqui do nosso programa Do nosso Boa Conversa E aqui quem está nos patrocinando hoje, nesse mês, é o Barbearia de Boleiros É o nosso grande amigo lá do bairro Senador Pompeu Então se você que tem vontade também de nos ajudar no nosso podcast E ter o seu link aí divulgado, sua marca, é só nos procurar Viu, Rosenir? Então, Rosenir, vamos em frente Você que é o secretário de obras do nosso município de Tarauacá Já começo falando sobre você, no passado, já foi secretário de educação Por sinal, gostei, quando você teve por lá Depois você foi para a pasta de meio ambiente E percebi, todo mundo percebeu que você não fez uma boa administração Na sua pasta, acredito eu que tenha sido por estrutura Que era uma pasta meio desconhecida E que normalmente as pessoas não dão muita ênfase para esse tipo Aí, quando foi para você assumir a obra Você sabe que a gente ouve falar muito Aí é que as pessoas começaram Ah, Rosenir, um secretário mais de gabinete Assumir essa pasta Talvez não dê certo E de momento eu já quero te dizer que Você tem feito, vem fazendo um bom trabalho na tua pasta E eu te pergunto assim Você foi aquela aposta que deu certo na obra até então? Pois é, Salles, essa pergunta que alguém fazia Ela também chegava até a mim Os questionamentos Os questionamentos E para a gente, tudo na vida é um desafio E muitas vezes até você mesmo Fica receioso de assumir uma pasta Que praticamente é um desafio A Secretaria de Obra de Taracá É uma pasta importantíssima Assim como qualquer outra pasta do nosso município Mas para mim era um grande desafio Porque Taracá tem muita coisa a ser feita Tem muita coisa para se fazer São coisa aí de muitos anos acumulada Que muitos prefeitos fizeram Outros deixaram de fazer e se acomodaram E acaba deixando a desejar E a população sentindo a falta da ausência Do poder público Aonde realmente pode ajudar a nossa população E para mim foi um desafio Fui convidado pela prefeita Maria Lucineia Para que a gente pudesse fazer parte Da gestão como Secretária de Obra E no primeiro momento eu refleti Mas eu também não fugi do desafio Estamos aqui fazendo aquilo que está ao nosso alcance A prefeita tem nos dado muito suporte Muito apoio Assim como o nosso deputado Jesus Tem se empenhado muito No quesito obras da cidade Com emendas Com as suas ideias e opiniões E até mesmo com a mão na massa Como muitas vezes a gente flagra o deputado aí Trabalhando Mas é porque ele quer realmente Não é porque ele quer mídia É porque ele gosta de fazer Então é isso, Sábio Rosani, mas é um desafio Enfrentar assim Essa Secretaria Porque o saneamento básico Tem sido sempre um desafio Não só em Terá-Uacá Mas em todo o país Todas as cidades Por onde andam Porque eu vejo Às vezes os políticos falando Que o saneamento básico É um investimento Que fica debaixo do chão Ninguém vê, né? Exatamente Então eu gostaria que você falasse Nessa parte de saneamento Que eu já tenho visto você Colocando alguns bueiros Eu gostaria de saber Como é que está esse andamento Do saneamento básico De Terá-Uacá Salles, no primeiro momento A Prefeita Maria Lucinela Tem se preocupado muito Desde o início da sua gestão Com relação à questão Do saneamento básico Principalmente No que diz respeito À questão do acúmulo de água Por água da chuva, né? Falando aqui a linguagem Da nossa população Aquela água mesmo Que é deixada pela chuva E isso tem causado Muito transtorno Nas nossas famílias Inclusive aqui no bairro novo Nós estamos aqui No Vila Seabra Onde o bairro novo Era muito afetado E a Prefeita De imediato Ela pediu Prioridade Nesses trabalhos E nós fizemos Uma licitação De aquisição De boeiro E como você sabe A Prefeitura Ela tem um certo déficit De questão financeira E para que a gente pudesse Fazer esse trabalho Nós precisamos De recursos E esse recurso O deputado Jesus Mais uma vez Nos ajudou Destinando recursos Para que a gente pudesse Fazer a aquisição Dos boeiros E com esse recurso Nós conseguimos Fazer Aquisição De muitos boeiros E resolvemos O problema Que afetava O bairro novo Em grande escala Essa água Por exemplo Que caia Do Chernambil Que vinha Naquele garapé Aqui Do Que caia Diretamente Dentro do bairro novo Onde morava Cheiroso Passava ali Ali pelo Cheiroso E adentrava Todo dentro Do bairro novo E aí A gente fez O projeto De a gente Desviar essa água Nós cortamos Essa água Com um canal Com um PC Com máquinas Tirando Vocês dividiram Para dois ou três Corregos Na verdade Nós tiramos O maior volume De água Aqui para dentro Do bairro Aqui em Vila Seabra Aqui abaixo Da Vila Seabra Nós passamos Por dentro Do terreno Do Ibama Trazendo esse canal Desviando O córrego Que caia ali Dentro do bairro novo E trazendo Toda a água Aqui por dentro Do terreno Do Ibama Atravessando Aqui na rua Nilo Freire Passando por dentro Do terreno Do Iapem Com um bueiro Duplo De mil milímetros Ou seja Dois bueiros Bueiro duplo De um metro E esse volume De água Ele não Adentra mais Ali dentro do bairro novo Que era um transtorno Muito grande Para aquelas famílias A família que morava Aqui principalmente Pela parte de baixo Do bairro novo Que entra na principal Pelo lado direito Ali aquelas famílias Sofriam muita Com as enxurradas As enxurradas De chuva Você mora Na vila Se abre Eu acredito Que você tenha Flagrado Algumas vezes Quando você vinha Do centro da cidade Em direção A sua casa É quando Dia de chuva Aquela via Principal do bairro novo Água Praticamente Dando Muito Voluntar Principalmente Ali Quando a gente Vinha aqui Para virar Para o João Reino Em frente Ali Uma Exatamente Aqui Passava de moto Na metade Isso Mas ali também Próxima Do 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 prédio do Santiago Onde vem aquele Garapé todinho Ali a água Passava por cima Da via Terceira rua Ali Olímpia de Moraes Olímpia de Moraes E ali ela passava Por cima Da principal Da Carlos Cleibe Muitas vezes Eu vinha Do centro Da cidade Nome de casa Que eu moro Também No bairro novo E ali As vezes Eu voltava Deixava a chuva Passar Para mim Poder vir Quem vem de carro As vezes Não dava De andar Ali na rua Principal Com muito Volume de água Dava até Cachoeira Em cima da rua Isso eu presenciei Muitas vezes E aquela água Ela passava direto Ali para baixo E Continuava Inundava Inundava A casa das famílias Causando muito Transtorno Nos imóveis Das famílias Dentro dos seus Próprios Móveis Mesmo De dentro De casa Isso era Um transtorno Mesmo Total As famílias Ali Não poderia Dormir A noite E quando Via Algum Início de chuva Alguma coisa Ficava preocupada Assustada Não conseguir Não conseguir Botar a cabeça Direito Num travesseiro E dormir Preocupada Com a água Adentrada Dentro das suas Moradias E esse trabalho Que nós fizemos Graças a Deus Nós atravessamos O inverno E a gente Verificar Verificar na história De Taravacá Há mais de 40 anos Foi quando Um prefeito Se preocupou Assim como A prefeita Maria Lucideia Está se preocupando Com relação A questão Da drenagem Da cidade Que foi N-Aires Lá em 79 A 83 80 Por aí Por aí E você vê Que a cidade Tem alguns trabalhos Feitos ainda Na época Do prefeito N-Aires Alguns bueiros Alguns bueiros Que hoje Já tem Destruído Em grande escala Porque O que você vai resolver O problema da cidade Não é colocando Um bueiro De menor Proporcionalidade Você tem que Primeiramente Achar um caminho Para a água E quando você Acha um caminho Para a água Aí você sim Pensa Aí fica mais fácil Isso Trabalhar em grande escala Para poder Vim Diminuindo A questão Da drenagem Aí depois Que você trabalha Com bueiro de mil Você pode trabalhar Com bueiro de 80 Com bueiro de Bueiro de mil milímetros Que a gente chama De bueiro de um metro Um metro de diâmetro Você pode trabalhar Com bueiro de 80 Você pode trabalhar Com bueiro de 60 Bueiro de 40 E assim sucessivamente O importante é que Você consiga ir resolvendo Os problemas da cidade Não dá para resolver Tudo de uma vez Então em parte Essa questão Do saneamento Está sendo resolvido Se não resolveu Mas está sendo Com certeza Já tem amenizado Muita coisa Salles Porque Esse é um dos problemas Que eu posso mencionar Aqui Outra questão É ali Quem vem ali Do tiro de guerra Você vem descendo ali Na Ipapaconha Ali passando pelo tiro de guerra Mais precisamente Aqui na rua João Pessoa Com a rua José Egino Que liga essa rua Aqui do bairro Coab 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 E É João Pessoa E Epaminão da Jacma Aqui é a rua João Pessoa E Epaminão da Jacma Essa água Que via ali Toda De cima Do tiro de guerra Aqui do ensino médio Ela também Adentrava toda Dentro da Coab E qual foi A ideia É também Desviar essa água As águas Que adentram Dentro da cidade Dentro dos bairros Desviar sempre Para um lugar Que ela não venha Causar muitos riscos E transtornos Então foi feito Um estudo Foi feito Um levantamento Certo E que a gente pode Frisar aqui também Um cara muito importante Na nossa batalha Junto Que é o amigo Gugel Engenheiro Engenheiro Topógrafo Ele quem fez Todo o estudo Para poder dizer Não A gente tinha a ideia Mas o que vai dizer Realmente Se o projeto Dá certo É a parte técnica Aí vocês jogaram ali Para onde A da Coab A da Coab A gente Cortou a João Pessoa Né E jogamos ali Para detrás Do terreno Do Jânio Né Ah tem um gapó Para ali Tem um gapó Para ali Desce ali Para com a Jânio Isso Então a gente Cortou a João Pessoa Ali na subida Daquela ladeira E tiramos um canal Aqui de dentro Do terreno Tiro de Guerra Vindo daqueles buriti Lá Sim Do ensino médio E ligamos ali Na rua João Pessoa Passando por debaixo Com o bueiro de mil Jogando lá Para dentro Daquele gapó Que dali para frente Nós também vamos dar Seguimento no canal Para que esse canal Saia lá no rio Seguindo aqui A projeção Da rua Antiga pista velha Certo Dentro do bairro Da Coab E ali também Alagava a carga De muitas famílias É Eu ouvia falar muito Foi resolvido Muito esse problema É claro que nós temos Que drenar o bairro Da Coab Internamente E nós já estamos Fazendo esse estudo Para que a gente possa Apenas drenar A água Que fica acumulada Internamente Dentro do bairro É que é a água Dos banheiros Das famílias Das pias Do dia a dia A água da chuva Que cai ali Naquele local Então são parte Dos problemas Que está sendo resolvido Né Isso eu estou falando Em grande escala Em pequena escala Nós temos resolvido Muitos problemas Pequenos Aí com o bueiro De menor proporcionalidade O exemplo Que nós podemos dizer Aqui também É ali no centro Da cidade Onde tinha os comércios Ali preta A dona A mãe do John Conhecida como Dona Preta Né Sim E ali Naquela localidade Tinha um problema Mesmo ali Tinha um problema Tinha um problema Ali Que era esgoto A céu aberto Na beira da rua Na beira da rua E ali eu passando E analisando E verifiquei Que ali No prédio da Lusiene Ali do escritório Da Lusiene Tem um bueiro grande Que passa Que foi feito Na época do prefeito Eneais Que joga lá Para dentro Daquele garapé Que passa ali No beco marianária Certo Certo E ali nós tiramos Fizemos um estudozinho Ali e tal Fizemos Tiramos o bueiro Dali da esquina Dali do comércio Do Do Jorge Acho que é do Jorge Do Erivelto Do Erivelto E jogamos até O bueiro da Lusiene Fizemos aquelas calçadinhas Até melhorou Um pouco da estética Da via Porque muitas calçadas Que eram levadas Até o meio da rua A gente quebrou Arrumou Então resolvemos Aqueles problemas Ali daquela Daquela localidade E agora Estamos aqui No centro da cidade Também No quartel Da polícia militar Ali Quem passava ali Sabia que ali Tem um problema Muito sério Que é aquela água Que ficava toda Acumulada Ao lado do quartel Caindo para dentro Das moradias Das pessoas Ali para de trás Da churrascaria São Francisco E toda aquela água Que vinha do foro Ao lado do quartel Que vinha aquela água Da padaria Do Rocha Do Rocha Ali Padaria Acreana Toda aquela água Ficava acumulada ali E ela ia saindo Aos poucos Que não tinha para onde sair A terra ia absorvendo E tinha um bueirozinho Muito pequeno De Assim Muito precário Muito precário E a gente chegou ali Fez um novo estudo Ali também Com o Gugel Tiramos aquela água ali Porque o quartel Também está em reforma Precisava-se Arrumar aqueles bueiros Que ficavam sem aberto Ali Aquele esgoto E de imediato Nós tiramos aquela água Tirando Fizemos o inverso Em vez de cair para lá Sempre para outro canto E jogamos ela ali Para uma outra galeria Que tem do outro lado da rua E estamos resolvendo Ali a parte da água Que ficava acumulada Na padaria Acreana Com uma Sarjeta Quando der chuva Você pode observar Que ali não vai ficar mais água Mas acumulava até ali A Dona Iolanda Dona Iolanda Só que assim A parte ali da Dona Iolanda É uma outra ideia É um outro projeto Que tem que ser feito Porque nós resolvemos Aquela parte ali do quartel A rua que fica ao lado do quartel Da padaria acreana Até ali A esquina Da rascaria São Francisco Ali a gente resolve A outra situação lá É um outro estudo É um outro nível Deve passar outra boeira ali O estudo de altimetria Diz que Ali Nós podemos fazer Um outro estudo Para que possa levar Aquela água Para o outro lado lá Também Mas que a gente possa fazer Um estudo Para poder tirar aquela água Que fica acumulada ali Ao lado da praça Certo Então Rosane Está ficando bacana A questão do saneamento Agora Existem outras coisas Vou te falar Hoje As pessoas Os que mais elas reclamam Da administração Seria Isso que você falou É a questão Iluminação pública Eu já estive aqui Com o Tadeu O Tadeu disse que 90% da cidade Já está iluminada Com a lanta de LED Isso é bom Para tarau a cá Isso o Salles também Frisando bem Que isso é um trabalho Que é feito Ligado à Secretaria de Obras Em parceria Porque a Secretaria de Obras Na verdade A iluminação pública Ela é uma coordenação Da Secretaria de Obras Sim, me falou Então ela é uma Faz parte da tua pasta Faz parte da parte Da Secretaria de Obras também Certo Como eu ia falando Então O que mais as pessoas Reclamam Ou reclamavam Se for resolvido Para Seria Iluminação pública A questão Da saúde Muita gente Da reclama Da saúde Que falta médico Falta material Nos postos Falta material Para glicemia Falta uma coisa E sempre falta Uma outra E a outra coisa Ainda é A buraqueira da cidade Você falou Do saneamento Tem que começar Por aí Para depois Chegar na buraqueira Da cidade Eu te pergunto Por que a nossa cidade Rosininha Ainda tem tantos Buracos Na cidade A gente percebe Aqui que vocês Fizeram essa rua Da Nilo Freire E se Não faz tanto tempo E se a gente Perceber Ela já tem Algumas falhas Alguns buraquinhos Aí eu te pergunto Por que a nossa cidade Ainda existe Tantos buracos Na cidade Muito buraqueira Salles É assim Para que a gente possa Acabar com Um problema De vez Você tem que Atingir a raiz Do problema E a raiz Do problema Em Tarauacá É a parte Da drenagem Essa que vocês Já estão Exatamente Porque não adianta Salles Você se preocupar Com vias E mais vias Que era aquilo Que muitos prefeitos No passado É se preocupou Em fazer ruas Fazer alguma coisa Nesse sentido Para que Esse trabalho Viesse a aparecer Aos olhos Da população Da comunidade Olha Eu sou um bom prefeito Porque Eu cheguei aqui Estou fazendo rua Estou fazendo isso Aquilo Tá Mas Não adianta Você fazer rua E você não tiver A drenagem da cidade Porque quando se faz Uma rua E não tem drenagem Ela vai danificar Do mesmo jeito Aqui A Nilo Freire Nós fizemos Resolvemos Problemas aqui De drenagem Da Nilo Freire Como você sabe Aqui ao lado Era um esgoto A céu aberto também Conseguimos resolver Então nós estamos Atacando A raiz do problema Quando você fala Que nas ruas Que já foi feito Algum serviço Já aparece Algum Algum problema A gente reconhece Que isso realmente Nós fizemos isso No inverno Trabalhamos no inverno Porque a rua Do hospital Era um caos Sim E assim No inverno Mesmo A gente resolveu Amenizar o problema Das famílias Que tinham acesso Ao hospital Principalmente A pessoa que vai Acometida de alguma Enfermidade De algum dano Na sua saúde Uma ambulância daquela Quando você atravessava Um trecho daquele Em frente ao Pires O Pires Ali era complicado É como se você Tivesse ali Uma eternidade O cara Com muita dor Andei muito Com a perna quebrada Um negócio na coluna Um fígado inflamado Passando mal Um infarto Uma coisa E você passar Pelo negócio Daquele ali É como se fosse Uma eternidade Para passar Um buraqueiro Daquela Então de imediato A prefeita Nos determinou Que a gente pudesse Melhorar a via E aí como a gente Tinha uns sumos De asfalto E material Que a gente estava Se preparando Para trabalhar No verão Em Feijó Nós resolvemos Abrir a via Ali no início De janeiro Fez mais ou menos Uma semana de sol E a gente começou Correndo ali Próximo do hospital Fizemos algum serviço E Aqui perto do Pires Fizemos Aqui na entrada Da cidade Ou seja Foi um serviço Que foi feito No meio do inverno E que uma terraplanagem Feita Ao meio de muita chuva Ela Praticamente Ela vai dar Algum problema Em algum local Nós sabemos Que nós temos Que corrigir Algum problema Em alguma situação Que foram feitas Nessa via Mas não foram Todos os trechos Certo A gente agora Deve se preocupar Apenas aonde Deu problema Deu problema Então assim Mesmo no inverno Nós conseguimos Resolver Alguns problemas Que era Um clamor Da nossa população Uma reivindicação Que é um direito De cada cidadão Taraucaense Cada cidadão brasileiro Está reivindicando Mas é A prefeita Está se preocupando Daqui para frente A gente começar A trabalhar também Não deixar Abandonar Essa parte Da drenagem Mas aonde for Fazer uma rua Resolver a drenagem Mas também Vai começar Trabalhar a parte De pavimentação Da cidade Também né São muitas coisas Pouco dinheiro Nós estamos correndo Atrás de recursos Deputado Jesus Pois é Eu gostaria que você falasse De alguns recursos Que eu tenho visto Através da imprensa Eu gostaria que você falasse Que se eu não estou enganado Bem ontem Hoje saiu uma matéria De acho que é 11 milhões 11 milhões Eu gostaria que você falasse Aqui dessa Vocês vão ligar Aqui a estradinha Do IFAC Exatamente Esse projeto Já está em andamento Você já tem ideia Como é que vai ser Isso Aqui a nossa rua Vai ter benefício Quando você fala Por exemplo De emendas Do governo federal Emendas de deputados Federais E senadores Que são emendas De recursos federais Elas praticamente Você indica Num ano Para se resolver Daqui dois ou três anos As vezes o cara Sai do mandato E as emendas dele Ainda fica sendo executada Sim No caso Nesse caso Da emenda De 11 milhões Na verdade era 13 milhões A emenda Do deputado Jesus Sérgio Ele destinou Essa emenda Para Taracá Em 2019 Ainda lá No governo Na prefeita Marilete Lá no governo Só que o deputado Jesus Ele destinou Esse recurso Através Do estado O estado Lá em 2019 Já tinha essa emenda De 13 milhões Só que quando vai Para a licitação A concorrência Demora muito Isso Na concorrência Você Você baixa o preço E hoje Está aí Num valor De orçado De ilicitado De 11 milhões E alguma coisa Para se fazer Essa terceira entrada Da cidade Aqui pelo IFAC Nessa estradinha do IFAC Chegando próximo Aqui da Vila Seabra Vai ter uma rotatória O projeto diz isso Que tem uma rotatória Uma via segue Ali no rumo Do bairro do Cleí A outra via Passa aqui em frente Aqui na Vila Seabra Aqui próximo Da sua casa Na Colonaca O estado da Colonaca O estado da Colonaca Saindo aqui Ao lado do Porto de Saúde José Leôncio José Leôncio Ali na Vila Avenida Avenida Leal E a outra via Segue em direção A cabeceira Da pista velha São três vias São três vias No caso Vem uma via Lá da BR São quatro Vem uma via Da BR Quatro vias Vem uma via Da BR Quando chega aqui Para o resto da Vila Seabra Ela vai abrir Três Mais três Em três vias Uma vai lá Para o bairro do Cleí A outra segue Passando pela Vila Seabra E a outra vai sair Ali na cabeceira Da pista velha Isso é um grande projeto Que são frutos São frutos do mandato Do deputado Jesus Que São coisas que Isso foi indicado Em 2019 E que nós Taracãense Agora estamos Colhendo Começando a colher Em 2022 Para você ver O tempo que leva Desde a indicação Da emenda Da aprovação Pelo ministério Depois A licitação Por parte Do órgão Que vai executar A obra Enfim Leva muito tempo Mas isso É Frutos que nós Já estamos escolhendo Do mandato Do deputado Jesus Isso é uma das coisas Que nós Vamos usufruir E ainda tem muitas coisas Para acontecer Muito bom Rosane Eu gostaria Se você falasse ainda De Se existem mais Alguns projetos Na tua pasta Além dessa Via Salles Nós temos aqui Em torno Da rodoviária Nós já iniciamos O trabalho lá Seria o que lá É uma via São três ruas Que serão Pavimentadas Ali na rodoviária Descendo Para ali É Em torno da rodoviária Ali Que chama ali A invasão Bairro Estaca Zero Sim Quem chega ali Na rodoviária Aqui no sentido Cruzeiro do Sul Ao lado esquerdo É Tem umas entradas Ali A prefeitura É um convênio O recurso federal E a prefeitura Entra com a Contrapartida E serviço de drenagem Fizemos isso Entregamos para a Empresa Vencedora E a empresa Já fez Meu fio Já fez parte Das vias Já pavimentou E aquela via Ao lado da Rodoviária Que entra ao lado Da rodoviária Também vai ser feita Só que Nós fizemos Dois trabalhos De terraplanais De duas ruas De duas ruas Lá E a empresa Já está trabalhando E nós Estamos aí Fazendo outras Frentes de serviço Em outros locais E deixamos Para que a gente pudesse Fazer em outro momento A outra via Mas também vai ser Contemplada ali Então é ali Que Tem essa Essa obra Para ser feita Já está sendo feita Nós temos ali Aquela rua Ao lado da mangueira Ali No Papaconha Rua da mangueira Conhecida como Rua da mangueira E também Ela já foi dada A ordem de serviço A prefeitura Fazia terraplanais E entregar também Para A empresa vencedora Esse Tem a rua Carlos Kleiber Que está em trâmite Dentro do ministério Para que possa Ser executada Essa obra também A principal Do bairro novo Principal do bairro novo Então são essas obras Que estão tendo aí Convênio Para que possa ser Feita O restante Das vias de Itaracá Nós vamos Em parceria Com o governo do estado Buscar meios Para que a gente possa Adquirir insumos E nós mesmo Trabalhar A prefeitura Executar Certo Como a gente tem feito Pela secretaria de obras Pela secretaria de obras Como a gente tem feito Algumas delas Por exemplo A rua Nilo Freire Foi nós que conseguimos Insumos Através A prefeitura E governo do estado Governo do estado Doando parte dos insumos A prefeitura Entrando Através de Itaraca Através de Itaraca E a prefeitura Entrando também Com outra parte dos insumos Maquinários Mão de obra E nós usinando Ali a massa asfáltica Aqui em Feijó E a gente puxa E temos ideia De continuar em serviço Por esse ano Durante esse verão E também Construir ruas Onde não for possível Fazer com asfalto A gente fazer com tijolos Então são muitas ideias Que tem para fazer E se Deus quiser A população Só tem A ganhar Com o mandato Da nossa prefeita E do nosso vice Raimundo Maranguap E Nosso governador Gladys Camelic Também tem ajudado bastante Salles Nós estamos aí Fazendo uma frente de serviço Cheguei agora Há pouco de ramal Direto para a sua entrevista Aqui Que a gente tinha marcado Para três horas Certo E nós estamos ali Dentro do ramal Rio Pardo Estamos desde o dia 21 Que a gente iniciou lá Hoje são 25 25 Nós estamos com quatro dias Dentro de ramal E o trabalho está Muito avançado lá Nós temos feito Lá mais de 10 Mais de Aproximadamente 12 quilômetros de ramais O que a gente fez Dentro de quatro dias Certo É isso que eu ia te perguntar Secretário Sobre a questão Nós sabemos Isso não tem como esconder Que o deputado Jesus Sérgio Tem destinado muitos recursos Para o município Que isso é visível Certo E você falou Da parceria também Do governo do estado Do Acre Eu gostaria de saber De você Que é bom Que a população saiba Se existe mais Outros políticos parceiros Que estão investindo Emenda para cá Recursos Porque você precisa saber Se é ano de eleição E nós sabemos Que por muitos anos Taravacá não teve Representatividade política E isso o município Sofre muito Por exemplo Feijó Teve dois também Deputados lá E eles puxam Sardinho para eles Deputados do estado Existem outros parceiros Que ajudam O nosso município Sabe dizer assim Em torno da rodoviária Que nós estamos construindo lá É uma emenda Do senador Petecão Certo Certo O senador Petecão Tem destinado aquela emenda Lá de 500 e poucos mil Aqui na rua É É da Mangueira Que é conhecida como Altevil Leal O nome é da rua É Ali Se não me foge a memória É uma emenda Do deputado Flaviano Mello E nós temos essa aqui Da Carlos Kleber Que eu não me recordo agora No momento De quem é a emenda Certo E nós temos aí A construção do estádio Que está sendo feita A reforma do estádio Que ali tem emenda Do deputado A Jéssica Salles E também tem emenda Do senador Petecão São duas emendas ali Certo E essa obra está sendo executada Pela prefeitura A prefeitura que é responsável Pelaquela obra Certo Certo Então são coisas assim Que não só o deputado Jesus Tem ajudado o Taracá Mas assim Eu falo sempre Mais assim Com ênfase no deputado Jesus Porque ele é filho da terra E tenta puxar mais recursos E ele tem se preocupado muito mais Na história de Taracá Nunca se tinha visto Uma emenda Nessa proporcionalidade De 11 milhões Isso demonstra o que? Que nosso deputado federal Deputado do Acre Mas também filho de Taracá Se preocupa muito Com a nossa população E assim Por que o Cruzeiro do Sul Tem se desenvolvido? Assim É uma cidade que É praticamente É mais velha do que Taracá Talvez coisa pouca Mas é uma cidade Que se desenvolveu É a segunda Segundo a cidade do estado Verdade Porque o Cruzeiro do Sul Sempre elegeu senador Deputado federal Governador Filho da terra Isso Taracá já teve também Senador Já teve governador Já teve deputado federal Filho da terra Mas não com as raízes Que nosso deputado Jesus tem Ele foi deputado federal Por Taracá Morando em Taracá Todo final de semana Toda semana Está em Taracá Então ele tem se preocupado muito E eu vejo essa Essa preocupação dele Com o nosso município Com todo o estado Hoje mesmo Ele está fazendo Uma visita Ali em todos os municípios Próximos de Cruzeiro do Sul Foi para Cruzeiro do Sul Hoje de madrugada Está fazendo ali Uns voos Ali naqueles municípios Ali em torno de Cruzeiro do Sul Marixão É claro que ele também Isso Ele também tem se preocupado Com o restante do estado Tem destinado emenda Para outros municípios Tem feito um trabalho Aí preocupado Com o estado todo Mas é aquela questão Cruzeiro do Sul Se desenvolve Porque o cara Realmente ele olha Para o seu Na sua terra Com bons olhos E aí Essas pessoas Que foram eleitas Até hoje Cruzeiro do Sul Ainda tem Deputado federal Filho de Cruzeiro do Sul Tem a Jessica Salles Hoje a gente tem um mandato Hoje de senador De Cruzeiro do Sul No caso Por exemplo O mandato da senadora Maiuza É o mandato Deixado pelo governador Blat Na época senador Então são coisas Nós iremos colher Nós iremos colher Muitas coisas ainda Do mandato Do nosso deputado Jesus Eu tenho certeza Que Que Tarauacá vai colher Muito ainda Então Salles É isso Nós temos aí Esse trabalho Para ser feito Ramaz Ramaz é uma grande Fiz lá o programa Do Luiz para Tudo É o último ano Para a implantação Do programa Do Luiz para Tudo Onde For possível Levar Vamos dizer Rede de energia O programa Não vai acabar Só que a extensão De rede De energia elétrica Ela acaba este ano Onde tiver Ramal Ela vai Onde tiver Ramal Este ano Ela vai Se não Não vai mais Este ano acaba Segundo o deputado Jesus Estão em Brasília Numa luta Lá Para que possa Prorrogar o programa Até o ano que vem Certo Para que possa Ganhar mais tempo E contemplar mais família E nós estamos aí Abrindo Ramaz Dentro da prioridade Do Luiz para Todos Então a gente sentou Com a empresa Quais seriam os Ramais Mais prioritários Tem as prioridades Mas tem as prioridades Das prioridades Sim Quais os Ramais Que a gente deve abrir Primeiro Para que vocês possam Começar a trabalhar Que ano passado Foi aberto um Ramal Para cá Outro para lá E tal Muitas vezes Você abria Ramal Que a empresa Nem ainda estava projetando Entrar E não ia Tem que trabalhar Em parceria Você abriu esse Mas a gente gostaria Que fosse esse Para a gente poder Entrar com a energia Então este ano Nós estamos mais afinados Se reuniram com a empresa Se reunimos com a empresa E eles disseram Rio Pardo Sentido Cruzeiro do Sul Rio Pardo Manoel do Rádio E Chulude Então nós estamos no Rio Pardo E quando nós entramos No Rio Pardo Eles também já entraram Atrás Hoje eu acabei de sair Do Rio Pardo Tem um Ramal do Ronaldo Ali já próximo da entrada Que já estão puxando os fios Estalando daqui a pouco O cara já vai ter energia Dentro da sua casa Bacana Beber sua água gelada Assistir sua televisão Então eles já estão aí Se você conversar Você acerta mais Com certeza Então é isso Nós estamos aqui À disposição Da nossa população Aquilo que tiver Para que a nossa comunidade Possa sugerir Nós estamos aí abertos A sugestões Para ouvir E melhorar Naquilo que for possível Muito bem Rosane Nós só temos que Agradecer Pela sua participação Na verdade Mais uma explicação Esclarecimento Para o nosso povo O nosso povo Precisa saber A questão Por que isso aqui Não funciona Por que funciona Porque Exatamente Acho que o povo Através dos meios De comunicações Eles precisam saber Porque Hoje não existe mais Como diz O antigo ditado Não existe mais Ninguém besta Então eles querem Saber Então Rosane Te agradecer Mais uma vez E depois a gente Pode sentar Outras vezes aqui Para fazer mais Esclarecimento Se você topar Eu que agradeço Meu irmão Pelo convite Para mim é uma alegria Mais uma vez Satisfação Estar aqui No seu canal Sugiro aí Os nossos amigos Internautas Que se inscreva No canal Do nosso amigo Salles Matheus News Eu acompanho muito Assisto As entrevistas Do nosso amigo Salles Comunicação é tudo A pessoa pode Ser formada Mas se não tiver Informação Ele está perdido Exatamente Então muito bem Salles Parabéns Pela sua iniciativa Seu estúdio Muito bom Muito bonito Achei aqui Tudo bem organizado E a nossa população Ela Ela Ganhou Uma pessoa aqui Que se preocupa Com a informação Parabéns Salles Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL